Senhores, vamos falar sobre gigle de alta e perda do O-Ring. É ali onde fica o gigle de alta, tá vendo? Você acelera ele muito bem. Só que você, de algum momento, perdeu o anel daqui do gigle de alta, bem galinha. É o O-Ring, o anel. Com o tempo ele desgasta, e aí? Só que você tá sem tempo ou não comprou o reparo. No reparo vira mais esses quatro gigleitos, virar juntas e virar também o gigle de alta, além do parafuso da regulagem água, da regulagem combustível oxigênio, certo? O que você tem que fazer? Eu utilizei isso aqui. Vocês estão vendo? Parece muito, mas não é, porque o V da junta ele vai resolver aqui. Você coloca ele ali, certo? E aperta, e aperta ele, tá entendendo? Então, por enquanto, por enquanto ele vai suprir. Você vem, ó, e aperta, até encaixar, certo? Tu vai sentir que ele... que ele foi. Certo? Tá vendo? Tá vendo ali? É isso aí. Isso aí até você comprar o reparo, entendeu? Que vai vir o tanto o gigleito de alta, claro, junto com o anel de vedação, o ring, as quatro gigleitos aqui, né? Eu chamo de caneta também, juntas, e o... e o parafuso de regulagem oxigênio combustível, né? Tá ok? Mas enquanto você não compra, se você perder... perder o anelzinho aqui, tu pode safar com isso aqui, tá? Tu me pega aqui, enverda a juntazinho, passa em volta, encaixa, tá? Tem que ser bastante suficiente para vedar. Ok? Agora mais um adendo. Digamos que com o tempo também desgastou a junta, não é isso? A junta foi embora. Vocês podem usar, ó. O... Esse... vedar junta de silicone, tá? Silicone. Tu vai passar o filete, vai encaixar, certo? E após umas quatro horas, você dá o aperto final. Aí tu vai safar, então, o anel com a um vedo da junta. E a junta aqui, da cuba, tu vai fazer com esse silicone branco aqui, tá? É baratinho, acho que é vinte reais, tá? Me passa o filete em volta, certo? Bota a peça aqui em cima, certo? Parafusa direitinho. Agora o aperto final, tu só dá depois de quatro horas. Quando secar, tá? Aí vai ficar como se fosse uma juntazinha de silicone, tá entendido? É dois e meio de safar, rápido, enquanto você não compra o reparo correto do do carburador Weber 460, ok? É isso aí. Não é para ficar o tempo todo. É claro que tu vai comprar o reparo. No reparo vai vir a junta, vai vir o gigler de alta, com anel, vai vir os quatro aqui, vai vir tudo. mas se você quer se safar de um momento, você faz isso. O anel você completa com o velho a junta, certo? Como eu mostrei, e passa o silicone branco aqui em volta, certo? Fixa. E quatro horas depois você dá o aperto final para ficar tipo uma juntazinha, ok? É só uma dica. Não é para deixar eternamente, não. É só uma dica, ok? Muito obrigado.